Música No bairro Educandos, na orla da capital, é possível ver o acúmulo de lixo na água e o aparecimento de animais como jacaré. São sinais da cheia do rio somados a ações humanas. E a enchente desse ano poderá atingir 15 bairros na capital amazonense. Com o nível do rio negro chegando a 29 metros, em determinadas áreas de Manaus, os moradores já começam a sofrer com as inundações. Atualmente, o nível do rio é de pouco mais de 28 metros, mas ele deve atingir os 29 metros neste mês de maio. O segundo alerta de cheia foi divulgado na manhã de hoje na sede do Serviço Geológico do Brasil, na capital, e mantém a previsão de enchente grande. A nossa previsão em relação, é bem parecida com o que a gente alertou no último evento, a gente desceu só 10 centímetros em relação à previsão. A gente espera que atinja sim a cota de inundação, que é 29 metros, então tem que ter bastante atenção em relação a isso. Não só importa se atingir a de 2012, mas chegar próximo já é bastante impactante em relação à população ribeirinha, em relação à população que está ali próxima dos rios. Os dados partem de uma rede de monitoramento hidrológico. A cota máxima pode ser atingida até meados do mês de junho. As estimativas são importantes ainda para a Defesa Civil, que elabora planos para atuar durante as enchentes na região. A Defesa Civil Municipal já até se prepara, diante da previsão que deve levar a capital a decretar situação de emergência em breve. Pela sequência que a gente está tendo na previsão, a gente vai ter que decretar situação de emergência, que é acima da cota de 29, para que a gente possa fazer os nossos atendimentos mais imediatos de resposta a essas comunidades que serão afetadas. Nesta terça-feira, também foram divulgados os dados sobre as ocorrências de chuva, que aumentam a subida das águas. Se a condição é de preocupação atual, ela deve permanecer ainda, pelo menos durante esse espaço de tempo em que vai reduzir a precipitação sobre as calhas, dos principais rios da margem direita, e a manifestação dessa redução nas calhas dos rios. No Amazonas, seis municípios, a maioria na calha do rio Juruá, estão em situação de emergência por conta da enchente, e aproximadamente 10 mil famílias já foram afetadas. E a previsão de atendimento para todo o Estado, da Defesa Civil do Estado e da Defesa Civil Nacional, é de cerca de 90 famílias que poderão ser afetadas pela enchente em 2017. Tchau, tchau.